Olá, amigos da Lagoa TV, da Lagoa FM, vou falar um pouquinho sobre a reabilitação de pacientes que perderam todos os dentes utilizando implantes dentários. Esse tipo de reabilitação é mais comum de ser realizada no arco inferior, porque a prótese convencional, a dentadura, a prótese total, ela não tem uma boa estabilidade no arco inferior. Então, muitos pacientes se queixam que não conseguem se alimentar, que não conseguem falar adequadamente, têm muitas dificuldades e normalmente buscam o tratamento através dos implantes. Para se fazer esse tratamento, diferente do que alguns pacientes pensam, não se usa um implante para cada dente perdido. Normalmente é realizado um planejamento com 4 a 5 implantes que vai suportar toda a prótese inferior. Ela vai ser parafusada e ela vai ser fixa. Então, esse tipo de trabalho envolve uma complexidade um pouquinho maior e envolve também o planejamento. É necessário a gente fazer exames de imagem, panorâmica, tomografia, planejar a prótese antes de instalar os implantes. A gente guia sempre o posicionamento dos implantes de acordo com a área onde os dentes da futura prótese vão ficar. A gente chama isso de planejamento reverso. Então, é bem importante se fazer um estudo muito detalhado do caso, avaliar a saúde sistêmica do paciente. Muitas vezes você tem alguma doença de base, isso muitas vezes pode interferir ou não, se estiver controlada. Isso é importante a troca de informações com o médico, mas são tratamentos que devolvem a capacidade de mastigar de forma muito interessante para os pacientes. A segurança na alimentação, na fala, nas atividades do dia a dia, ela é muito maior através desses trabalhos fixos sobre implante. E a qualidade de vida que o paciente vai ter, normalmente o paciente tem aí, ou está entrando, ou já está na terceira idade, ele poder comer o que ele tiver vontade, ele poder se alimentar de uma forma normal, conseguindo absorver os nutrientes necessários para a sua saúde, faz muita diferença. Então, a gente sempre orienta os pacientes que podem, que têm condições de buscar esse tipo de tratamento, que o façam, o mais breve possível, quanto mais novo o paciente, menos intercorrências, menos dificuldades, e a gente vai ter uma perspectiva muito boa na reabilitação nesse caso. Também é importante ter conhecimento que o tratamento com os implantes, ele não é uma coisa que é feito e que o paciente nunca mais vai precisar fazer um acompanhamento. É um trabalho que exige manutenções periódicas, sessões de revisão, de limpeza, então tem que se fazer uma prevenção de problemas, porque pode também, da mesma forma como qualquer outro dispositivo protético, apresentar problemas com o passar dos anos. Então, fica a dica para os pacientes que têm necessidade, ou familiares que têm essa necessidade, que façam uma avaliação, que busquem estudar os seus casos, para tentar uma condição, um tipo de trabalho que vai ser muito mais efetivo e muito mais seguro para as funções diárias. Um grande abraço e até a próxima semana.